Prévia Segundo vídeo de franguíteo e vai ter mais é a saga do frango Comão e o franguíneo das cachorinhas Ah, meu bocão Hum, hum, nyam, nyam Não ficou negativo porque eu não coloquei açúcar na massa Sente o dulçor Vídeo completo Em nosso Pratito Masterchef de hoje teremos uma macaronese e com franguíteo É, dessa vez o franguíteo está frito Vamos experimentar Vai comão Nyam, nyam Hum Hum Não deu caracão, tchau Mas deu suculente, tchau E vamos na macaronese Macarão Cenorita Ovo cozido e malnese Também tem tomato Segundo vídeo de franguíteo e vai ter mais é a saga do frango Hum Essa macaronese também ficou delicious e quem come a carne é joia e osso Amassarei duas bananitas colocarei um avito farina de trigo e água coloquei um tiberfito de fermento também coloquei na frigideira com margarinita e cá está a nossa panquequita de banana doirou demais na qual eu colocarei leite condensado aurora que é o mais barato Hum, hum Nyam, nyam e vamos experimentar Vamos aqui com o nosso garfito do Uri Geller tortinho haha Sente o dulçor Hum Abre o meu bocão Não ficou negativo porque eu não coloquei açúcar na massa Olha dá até para chuchar Hum Não mudei isso